Rádio Vizela, sempre ligados consigo. Vizela saiu à rua para festejar o São João. A forte adesão ao evento que se realizou pelo segundo ano consecutivo demonstra que este já se encontra enraizado. O ponto alto aconteceu na noite de sábado dia 23 com a saída à rua das Marchas São Joaninas desde as Termas até à Praça da República. Vários grupos protagonizaram as tradicionais rusgas que ganharam maior visibilidade junto à Vizela Romana. Vestidos a rigor, os participantes entoaram os cânticos que nunca podem ficar de fora da festa de São João e que animaram as centenas de pessoas que se concentraram no centro da cidade para festejarem os santos populares. A organização esteve a entrega à recém-criada Associação Cultural e Recreativa Festas e Tradições de Vizela, que está satisfeita e motivada para continuar. Em 2019, a festa de São João deve estar de regresso à cidade de Termal.